Hum! Hum! Quando o tempo tempo dá car poster Quando o tempo Pouca coisa pra contar Pouca coisa com você Pouca coisa com você Pouco longe de você Só consigo me pensar Pouca coisa com você Pouca coisa com você Pouca coisa com você Pouca coisa com você E se você não pode Pouca coisa com você 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 Pouca coisa com você